Música Olá, começa agora mais uma edição do Repórter NBR. O prazo para fazer a inscrição no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, termina hoje. Quem tem mais informações ao vivo para a gente é a repórter Thaísa Dias, que está no Palácio do Planalto. Thaísa, bom dia. Bom dia, Jaime, bom dia a todos. O prazo termina às 11h59 da noite de hoje. As inscrições para o Enem podem ser feitas pela internet. Vale lembrar que tem isenção da taxa de inscrição os estudantes de escolas públicas que terminam o ensino médio neste ano e também os cadastrados no Cade Único que se declarem em situação de vulnerabilidade socioeconômica. A repórter Beatriz Amidem foi conferir a expectativa dos alunos que estão se preparando para a prova. Uma sala de aula comum. Professor, alunos, quadro. Mas esse espaço está cheio, cheio de sonhos. Eu quero ser arquiteto. Eu quero ser diplomata. Quero ser professora e pesquisadora na área de física. Eu quero ser médica. E para realizar o seu sonho de ser médica, Catarina encara uma rotina dura de estudos e de poucas horas de sono. Mas ela tem certeza que vai valer a pena. Quando passar, nossa, vai ser muito bom. Vai valer a pena todo o sacrifício que eu estou fazendo agora, sabe? Vai ser muito compensador. A estudante vai fazer o Enem e acredita que é uma maneira muito eficaz de entrar na universidade e de acessar outros programas do governo federal. O Enem dá essa oportunidade para a gente, sabe? Não é uma prova tão difícil. Ela tem aquela complicação do tempo e tudo mais. Porém, tem esses projetos que vêm acoplados, né? O Sisu, o ProUni, tudo isso. Então ajuda muito. As inscrições do Enem vão até essa sexta-feira. A novidade desse ano é que as provas vão ser realizadas em dois domingos e não mais em um único final de semana. E os professores garantem que essa mudança deve melhorar o desempenho dos alunos. Você tem dois aspectos a serviço. Primeiro, o cansaço físico. Então isso aí diminui bastante porque o aluno não está emendando uma prova na outra. E segundo, o psicológico. E para ajudar os estudantes que vão fazer o exame, vai ser lançada a segunda temporada da Hora do Enem, que é um programa de TV que pode ser assistido também pela internet. Lá, os alunos podem ver entrevistas e resoluções de questões que ajudam a tirar dúvidas e revisar a matéria. Tudo aquilo que você utilizar para seu conhecimento sobre a prova e como fazer a prova é 100% garantido que vai te dar uma melhor chance na hora de enfrentar o Enem. Ah, e a gente não podia terminar sem dar para os alunos as dicas do professor de como fazer uma boa prova. Vá tranquilo. À medida que você vai fazendo a prova, verifique o que é mais fácil. Vou fazendo e já vou marcando o cartão ou deixo para marcar o cartão depois. Procure fazer nos cursinhos, no colégio, o quê? As provas de simulado. Não só para atestar o seu conhecimento, mas o principal é para você verificar como você tem que agir na hora da prova. O programa Hora do Enem, que você viu na reportagem, é exibido aqui na NBR em três horários. Às nove e meia da manhã, às cinco da tarde e às nove e meia da noite. Não perca. Jaime, é com você. Thaísa Dias, ao vivo do Palácio do Planalto. Obrigado, Thaísa, pelas informações. E o governo do presidente Michel Temer completou um ano. Nesse tempo, a integração do São Francisco teve atenção especial e ajudou a levar água a quem precisa. Outras ações também foram tomadas para ajudar no convívio do nordestino com a seca. Foram quase dez anos de obras até que os primeiros efeitos começassem a ser sentidos na região. No último mês de março, as águas do Rio São Francisco chegaram a Paraíba, atravessando 217 quilômetros desde a captação. E viraram uma atração na cidade de Monteiro, no sertão nordestino. É uma alegria imensa. Acaba ver uma água dessa chegar aqui. Eu só estou acreditando porque eu estou vendo com meus olhos. O eixo leste foi entregue pelo presidente Michel Temer e levou a água do Velho Chico até o Rio Paraíba, de onde seguiu o curso natural, atendendo outras cidades da região. 2004 para cá, 2004 foi quando eu vi chuva aqui à vontade. Daí para cá, foi tudo só diminuindo, diminuindo. O presidente também conseguiu promover a retomada das obras no eixo norte. O sistema, que envolve ao todo 477 quilômetros de estruturas, canais, reservatórios, estações de bombeamento, túneis e ainda o fornecimento de energia e linhas de transmissão. A integração vai atender quatro estados do nordeste brasileiro, Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. O projeto atingiu cerca de 91% de execução no começo de dezembro, quando o presidente Michel Temer vistoriou as obras e anunciou a retomada de investimentos. Um dos nossos projetos, que é o projeto de acabar, ou tentar acabar com a crise hídrica, nesta região, em todo o nordeste, está num passo avançadíssimo. E o governo também se dedicou a medidas emergenciais e de convivência com a seca na região. Enquanto isso, sem chuva na área rural, a água muitas vezes chega pela estrada. A Operação Carro-Pipa atende cidades em situação de emergência ou calamidade pública, reconhecida pelo governo federal por conta da seca. A quantidade de municípios atendidos varia, mas pode chegar perto de 900 em todo o país. A água do Carro-Pipa é só para a gente usar, só para beber, escovar os dentes e cozinhar. Para o Carro-Pipa chegar até aqui e garantir a água por até um mês, o trabalho coordenado pelo Exército é grande e envolve milhares de militares. E essa água toda precisa ter onde ficar. Para isso, o governo avança na construção de cisternas. Esses reservatórios, com capacidade para 16 mil litros, permitem acumular a água das poucas chuvas que caem aqui na região ou que vêm dos caminhões-pipa. Uma ferramenta importante para melhorar a convivência dos sertanejos com a seca no semiárido nordestino. As cisternas se multiplicaram nos últimos anos. Já são mais de 1 milhão e 200 mil entregues e construídas pelo governo federal desde 2003. E o presidente Michel Temer determinou o aumento dos investimentos para a construção de cisternas no final do ano passado para ampliar o alcance da ação. Além de garantir a subsistência dos pequenos produtores, o governo também tem executado ações para permitir o desenvolvimento das famílias na região. Uma saída no campo, muitas vezes, é a criação de animais. E um produto que não se desenvolve bem no clima da região é fundamental para a produção dos criadores. O milho vendido pela Conab é ofertado a preços abaixo dos praticados no varejo a pequenos produtores. Com um custo mais acessível, o grão é triturado, misturado a outros insumos e vira ração para os animais, ajudando a garantir a produção de milhares de criadores em todo o Brasil. Em 2016, a Conab vendeu mais de 165 mil toneladas de milho em grãos. O presidente Michel Temer anunciou a liberação de mais 250 mil toneladas dos estoques públicos para pequenos criadores e agroindústrias de pequeno porte de todo o país. Desse total, cerca de 200 mil são direcionadas a criadores do Nordeste afetados pela seca. São atos concretos para impulsionar tudo aquilo que diz respeito ao Nordeste, como já fizemos com o Bolsa Família, com Minha Casa Minha Vida, atos que visam o bem-estar, a prosperidade de todos. A gente fica por aqui, NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal. A gente fica por aqui n Abris de tudo. A gente fica por aqui n Abris de tudo. A gente fica por aqui n Abris de tudo feito com a parte Rainha S甜 Soreira. A air Maria Bisicão, que fala reconhecimento sobre tudo.